A todos os que nos assistem nesses minutos de reflexão, desejo que a bênção e a graça de Deus o Pai possa estar nesse instante recaindo sobre o seu viver. Nesses minutos de reflexão, quero convidá-los a refletir na situação em que está o mundo nesta atualidade, porque o pecado, a maldade, a injustiça faz parte do coração humano nesses tempos do fim, nesses tempos da regeneração, mas que Deus o nosso Pai e Jesus o nosso Senhor trouxeram para esta terra, para esta humanidade, uma nova oportunidade de salvação. É o reino dos céus que novamente está presente nesta terra através de uma igreja santa, pura, que inclusive foi formada pelo próprio Jesus e por Deus o nosso Pai. Esta igreja apostólica que neste mar revolto que está vivendo a humanidade entre pecados e ilusões, Deus o nosso Pai criou este barco seguro que é a igreja apostólica, onde ele manifesta todo o seu poder e toda a sua glória. E o nosso irmão Aldo, fazendo-nos reconhecer a importância de estar neste reino dos céus que é a igreja apostólica, ele disse algumas palavras singelas e bonitas através do boletim, datado de 13 de setembro de 2001, quando ele assim disse, Jesus, o nosso Senhor, ensinou na oração do Pai Nosso a pedir, Venha a nós o vosso reino. E o que significa esta expressão? Significa o seguinte, Venha a nós todo o seu poder, sua glória, suas bênçãos valiosas e preciosas, toda a unção do seu Espírito e a proteção dos seus santos e anjos. Portanto, tudo o que se refere ao seu reino e também ao seu governo. Saibam todos os que estão nos assistindo agora, que todo o poder de Deus, o nosso Pai, se manifesta nesta igreja apostólica. Então, todos aqueles que buscam o reino dos céus aqui na terra, que é esta igreja apostólica, estão revestidos por esta graça, por esta bênção, por esta unção e por este poder grandioso, miraculoso e perfeito que Deus, o Pai, nesses dias manifesta nesta igreja apostólica. E o irmão Aldo, neste mesmo boletim, ele também transmite estes ensinamentos. Quando me pedem que eu, irmão Aldo, interceda por sua vida, por seu lar, pela sua saúde e pelos seus familiares, ou até mesmo pelo seu bem-estar, e que os ajude a vencer as dificuldades que surgem em sua vida, e me pedem a minha bênção, para serem mais obedientes e fiéis, estão pedindo que todo este poder divino e celestial atue sobre a sua vida, sobre o seu lar, e é o mesmo que pedir, venha a nós o vosso reino. Por isso, que nós, em nossas orações, pedimos, assim como o nosso Cristo e Salvador Jesus pediu na oração do Pai Nosso, que o reino dos céus esteja em nossas vidas, e o reino dos céus, ó prezados, irmãos apostólicos e todos os que nos assistem, o reino dos céus aqui na Terra, nesses dias, é esta igreja apostólica. É quem devemos buscar nesses dias, para que a nossa vida seja sempre uma vida amparada pelos céus, para se cumprir uma promessa que está registrada nas Sagradas Escrituras. Que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Que a graça dos céus esteja sempre revestindo a todos os que estiveram acompanhando esses minutos de reflexão. Amém. Amém.